O Minotaurox que acaba de substituir o Vipyrio está sem marcadores, mas Ladybug resolve sozinha. O Penaltime aproveita a chance e retoma o controle da bola. Que pena! Que devolve! Para! Ladybug, deixa comigo. A Ladybug vai ter que jogar em equipe se quiser bloquear a estratégia coordenada e agressiva do Penaltime. O Cat Noir fez um gol contra! Isso aqui é uma catástrofe! Mas eu fiz um gol, não ela! Você fez um gol contra o seu próprio time, Cat Noir. Tem que chutar para o gol do adversário. Ah, saquei! Ah! 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 Ah!